Atenção para esse caso que a gente vai mostrar aqui agora. Um jovem de 15 anos ficou gravemente ferido com uma linha chilena. Ele passava a pé pela rua quando foi atingido. Gabriel Lucas Alves, do nascimento, de 15 anos, participava de um torneio na escola de futebol onde ele é atacante. Na volta para casa, foi atingido por uma linha chilena de pipa, que cortou as duas pernas dele, à esquerda com mais gravidade. Ele viu a linha do papagaio ali no chão, só que ele não teve como atravessar a rua por causa do movimento dos carros. Uma moto parou, passou uma van e arrastou a linha, arranchou no escapamento da van, arrastando, cortando as duas pernas dele. Ele perdeu todo o movimento das pernas. Perdeu. Ele cortou todos os nervos, veias, artérias, tendões, todo o ligamento da perna esquerda, ele perdeu os movimentos. Edson passava pelo local de moto quando também viu a linha chilena. Por pouco, ele não foi a primeira vítima. Assim que conseguiu evitar, ouviu o grito do adolescente, que vinha logo atrás. Eu escutei o grito de socorro, socorro, me ajuda. Aí eu até achei que era uma brincadeira, quando eu olhei para o lado eu vi a perna dele sangrando muito, foi onde eu encostei a moto, peguei o meu uniforme da empresa, que eu estava vestido, já tirei, colocamos no sangramento. Gabriel Lucas foi trazido pelo SAMU para o principal pronto-socorro da cidade de Betim, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. O garoto passou por duas cirurgias e está internado no CTI. Segundo os médicos, o estado de saúde dele é estável. Teve uma perda sanguínea significativa, precisou de hemotransfusão e foi feita a revascularização do membro dele lesado pela cirurgia vascular. A linha chilena é quatro vezes mais cortante que o cerol. O Código Penal qualifica o uso de cerol como crime passível de prisão, já que o porte da substância pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Em Minas Gerais, uma lei de 2002 prevê multa de até 2.500 reais para quem usar linha cortante, podendo inclusive levar à prisão. Em Betim, a Guarda Municipal tem feito campanhas para combater o uso das linhas proibidas. Somente nesse fim de semana foram apreendidas todas estas latas. A Guarda pede a ajuda da população para denunciar quem usa e quem comercializa. Infelizmente, a gente tem enxugado gelo. As pessoas precisam entender que essa linha está matando, está cortando sonhos das pessoas. É importante demais essa conscientização para acabar com esse tipo de incidente, acidente e até mortes que vem acontecendo em nosso estado e em nosso município. Gabriel, que sonha em ser jogador de futebol, corre risco de perder a perna esquerda. Um dos mais que a gente tem lá na nossa escola, lá no futebol. A mãe lamenta profundamente que o uso da linha proibida cause uma dor tão grande à família. Um pedido mesmo de conscientização, gente. Não use serol, nem essa linha chilena. Essa linha chilena, ela está matando. Temos vários relatos aí. Meu filho é vítima, ele não estava soltando papagaio. Ele foi vítima de uma linha solta que caiu.